Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal TVM. Boa noite a você de Matão ou de toda a região, onde o sinal da TVM chega limpo e claro. Grande abraço. Por exemplo, da Quaritinho, do Monte Alto, pessoal que acompanha a gente. Vamos às principais. Matão foi bem tranquilo na polícia, viu? Mas aconteceu uma coisa boa. Matão, lembra-se do acidente com o médico aqui de Matão que aconteceu há duas semanas atrás, na rodovia Washington, Luiz? Pois é, o doutor Antenor já está se recuperando, quase todo recuperado, já está em casa e põe a foto aí do pessoal do SAMU, ou produção, essa foto aí, tá vendo, pessoal aí? Esses são os companheiros de trabalho do doutor Antenor que está em casa se recuperando. Não tem só isso, não. Olha o que o pessoal do SAMU fez aí. Pegou as viaturas? Vamos para a casa do doutor, vamos dar boas-vindas a ele. Coloca no ar aí, diretor. E aí, eu estou arrepiado. E aí, eu estou arrepiado. Muito bom, né? Essa homenagem aí ao doutor Antenor, o médico muito querido, não só aqui em Matão, Taquaritinga, toda a região onde ele atua. Olha aí que bela homenagem que ele recebeu ao pessoal do SAMU, né? Todos nós estávamos torcendo, viu, doutor, para a sua recuperação. Graças a Deus, isso aconteceu, isso aconteceu. O acidente foi grave, mas ficou para trás, doutor. A vida que segue agora, com certeza, daqui a alguns dias o senhor estará nas ruas novamente, dentro de uma viatura do SAMU ou do Hospital Carlos Fernando Monsoni, ou de qualquer outro hospital, salvando vidas. Que bom que o doutor Antenor se recuperou. Vamos agora para a região, gente. Eu vou mostrar para vocês agora, agora aqui, direto da redação no jornal TVM, imagens impressionantes. Mas antes eu quero falar para você do Atacadão das Tintas do meu amigo Fabrício. Eu estive no Atacadão ontem, segunda-feira, bati um papo com o Fabrício, com a Cris, com todo o pessoal que trabalha lá no Atacadão das Tintas. E olha, chegou muita coisa nova. O Fabrício está com uma promoção que vai até o dia 30 desse mês só. Promoção fantástica. Eu nem vou falar que produto que é, você vai ter que ir na loja. Você que vai pintar a sua casa, você que vai aí precisar de material para a pintura. Dá uma passadeira. O Fabrício acho que ficou meio... A gente não fez bem para você não, né, Fabrício? Porque a promoção que ele está fazendo, gente, lá continua. Dez vezes sem juros, continua no cartão. Mas vai lá ver o que ele está colocando em promoção. Lá você não vai acreditar. Você vai aproveitar e vai levar. Atacadão das Tintas fica ali na Avenida Lair de Taralo Mendes, 1200, a loja mais colorida daquele pedaço ali. Os telefones, é muito importante você anotar. 3, 3, 8, 2, 5, 9, 5, 1. WhatsApp, 9, 8, 1, 3, 4, 8, 2, 14. Ou 9, 9, 7, 9, 9, 5, 3, 32. Atacadão das Tintas. Vamos agora ao Fujão lá de Rincão. Primeiro vídeo aí, produção. A fuga desse ladrão aí, né? Em cima dos telhados lá. O ladrão no telhado. Olha lá. O policial tentou até... Para o atiro, para o atiro. Mas que era uma arma de choque que o policial tinha na mão. Está vendo aí? Esse é o momento que ele pulou de telhado em telhado, de muro em muro. Parecia um gato o homem. Parecia um gato. Deu trabalho, hein? Deu trabalho. Ele saiu para a rua e saiu correndo. Nesse segundo vídeo aí, você vai ver dois acidentes que saíram porque esse ladrão, esse vagabundo aí estava dando travada por isso. Primeiro deles. Pessoa com um carro de cor preta. Chega, vira a esquina ali à direita, tenta dar uma atropelada no ladrão e enche o poste. O ladrão saiu ileso. Nisso veio uma viatura da polícia. Na hora que a viatura entra ali na esquerda, na avenida, estava vindo uma moto. Aí foi uma cacetada que deu medo. Machucou o condutor da moto. E o ladrão continua fugindo a pé. Policiais foram atrás dele, mas... Vamos tudo que é bondeiro há pouco, né, meu filho? Vai pra cadeia. Põe aí o momento em que ele está sendo preso pela polícia militar de Rincão. Aí, bem feito. Vai puxar uma cana agora aí. É um ladrãozinho de segunda, mas estava dando trabalho demais para os moradores e para a polícia lá em Rincão. O bichinho é vagabundo mesmo. É, estava dando trabalho demais lá. Mas foi pra cadeia. Se vai ficar um, dois, três, quatro, dia, não importa, né? Porque a lei brasileira é... Já sabe como é que é, né? São essas as informações de hoje, direto da redação. Eu volto em nome do Atacadão das Cintas amanhã. Com mais informações, abraço a todos. Boa noite.